Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, muito feliz por estar aqui mais uma vez, dando graças a Deus e a vocês, meus queridos seguidores, meus inscritos maravilhosos, abraços a todos, bem sintam-se abraçados por mim e beijos no coração. Hoje trazendo uma receita que é pela primeira vez que estou fazendo, parece ser boa, o nome é maravilhoso, fatia do céu. A pedido da Flávia Diniz, que é uma seguidora e ela veio com aquelas receitas daquele bolinho frito e ela falou que lembrou da mãe dela e no tempo da mãe dela fazia-se esse bolo. Eu não conhecia, nunca nem tinha visto falar. Andei pesquisando, achei uma receita, várias receitinhas, mas a receita que mais me incentivou foi a do G Show. Ela parece que tudo indica que é uma fatia do céu mesmo. Então, vou mostrar os ingredientes para vocês. Ó, 4 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos, 3 xícaras de açúcar refinado, achei açúcar muito demais, 5 colheres de manteiga ou margarina, a minha tá misturada, as duas porque uma só não deu, um copo de leite, meio copo de leite de coco e o pó royal. Depois vai ter um negocinho lá na cobertura. Eu já estou com as claras aqui, que vou bater, que são separadas, e as gemas eu aqui vou peneirar. Cuidado, depois eu volto. Minhas claras já estão batidas. Agora vamos trazer para cá as gemas. e a manteiga ou margarina e o açúcar. E vamos lá bater novamente. Eu quero que vocês vejam, olha aqui, está um creme fofo, bem homogêneo, maravilhoso. Mas, agora vou colocar a farinha e vai ser alternado com leite e farinha, leite e farinha. É, tanto que eu já até pus um pouquinho do leite aqui para ele fazer esse creme. Então, eu espero, vou mostrar para vocês um pouquinho, minha batedeira é muito barulhenta, mas vocês vão ter que ver. Eu quero que vocês VAI, FALÊ, 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 FALÏ, FALÌ, FALÊ, FALÌ, FALÌ, FALÌ. Assemble o trabalho que eu tenho, eu tenho que ver. Um tempo para eu teising, vou tentar ver. Eu vou teising, antes de mim, eu vou teising. E vou teising, antes que eu teising aqui. E assim eu vou fazer, alternadamente, viu? É leite, varinha, vou lá, depois eu volto, porque tá muito varinha. Pronto, meus amores, olha aqui. Olha, agora a gente vai acrescentar as claras em meia. E vocês viram que eu coloquei alternadamente. Colocava um pouco de leite, um pouco de farinha e foi batendo. Um pouco de leite, um pouco de farinha. Coloquei o leite de vaca e coloquei o leite de coco. Farinha de trigo, né? Explicar direitinho, senão... Ó, e agora nós vamos acrescentar aqui as claras e só envolvendo, tá vendo? Pra depois a gente acrescentar o pó royal. O fermento químico, que nem o pó royal não é, é outra marca, mas eu só falo com o royal. Gente, se você tá gostando dessa receita, já vai dando seu gostei, viu? Compartilha. Eu sei que você vai gostar, porque eu tô sentindo que isso aqui vai ficar uma delícia. Porque olha a cremosidade disso aqui, olha como está, não tem como dar erro. Vai ficar muito bom. Faz dias que era pra não fazer essa receita, eu não fazia porque eu achei ela muito grande. Agora, hoje eu vou ter visita, hoje é feriado, é dia de finado, se eu vou ter visita em casa. E vou aproveitar pra fazer essa fatia do céu pra eles experimentarem. Olha que maravilha! Agora eu já posso acrescentar também o fermento. Que eu tenho aqui uma colher bem cheia, viu? Uma colher generosa. Aproveitar também e mandar beijos para a Bianca e o Arthur. A mãe da Bianca, mas do Arthur, é a Simone de Oliveira. Ela é brasileira e mora na França. É uma seguidora minha. Tem nove anos que ela não vem ao Brasil. E aí morre de saudade das nossas comidas. E compartilha os meus vídeos com os filhos dela aqui no Brasil. Então, muito obrigada, Simone, por você me seguir, por você estar junto comigo, dessa distância, me seguindo. E aos seus filhos, a Bianca, ao Arthur. Beijos no coração. Beijos, beijos. Que Deus conforte o coração de vocês por estar à distância com a mãe. Mas hoje em dia é tudo fácil, né? A gente se vê, a gente conversa. Mas a presença pessoal faz diferença. A gente sabe disso. Mas que Deus abençoe vocês. Beijos no coração. Arthur e Bianca. Agora, meus amores, vamos colocar na forma o nosso bolo. Eu fiz uma forma aqui, eu não sei, acho que era até grande demais. Aí eu fiquei pensando que podia ser muito grande o bolo. Aí eu pus nessa forma aqui. Eu acho que vai ficar bom. Porque se ela não encher toda, ela não tem problema. É porque como tem que ser uma forma assim, quadrada, pra poder cortar, porque ela vai ficar na forma. Vai pôr uma cobertura assim, em cima dele. Então, a gente vai cortar ele na forma. Não vai desenformar. Porque isso é uma forma menor. Ele não vai ficar crescetado. Mas eu nunca fiz. Não sabia. Quando eu vim falar quatro xícaras de farinha de trigo, eu falei, ixi, vai dar boa demais. Eu espero que a minha amiga, a minha seguidora, Flávia Diniz, goste da receita, saiba que estou fazendo com todo amor, viu, Flávia? Tive que pesquisar, procurar. Mas ela me falou com tanto amor da mãe, que não tem mais, que sente saudade. E é por isso que eu vou fazer. Agora vou levar pra assar. Depois eu volto. Gente do céu, o bolassou muito rápido. Falou que era 40 minutos pra assar. De 40, 50, 220. Eu fui colocar 220, quase que... Foi 30 minutos pra assar. Olha aqui. Tá vendo? Tá fofo, viu, gente? Mas tá mesmo uma coisa. Agora, vocês lembram que eu usei metade de um leite de coco e ficou a outra metade? Tá, a outra metade você vai misturar com meio, com um copo de açúcar refinado, que o meu não tá bem refinado porque eu bati no liquidificador. Eu não tinha... Não achei refinado. E aí eu bati o meu. E agora a gente vai cobrir esse bolo pra quando ele secar, ficar aquela casquinha. Ele tá quente e a gente vai passar essa... Essa... Esse leite de coco com açúcar. Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não usei o leite de coco, não. Tá lá sobrando. Porque eu não sou fã, muito fã de leite de coco. Gosto de leite de coco natural. Aquele que a gente tira. Mas esses da garrafinha, eu não sou muito fã. Só quando vai pra... Ou dentro do bolo. Mas pra fora do bolo, eu sinto um gostinho. Aí, sabe o que eu fiz? Eu coloquei limão, viu? Mas vocês ficam sabendo que o certo é leite de coco. Eu nem sei como é que vai ficar isso aqui com limão. Mas eu pus um copo de açúcar e dois limões médio espremidos. Que eu acho que vai ficar muito bom. Porque o limão dá um sabor maravilhoso. Só não sei se ele vai secar igual o leite de coco certo, viu? Mas não custa nada experimentar, né? Eu gosto de fazer o que eu gosto. O que eu acho bom. Mas você... Mas eu vou deixar na receita, nos ingredientes, eu vou deixar como está a receita. Mas eu tenho certeza que com esse limãozinho aqui vai ficar muito bom. Muito bom. Pronto. Agora, vou esperar esfriar pra poder cortar. Aí eu volto pra gente experimentar o bolo. Tá bom? Gente, tá quase... Não tá frio não, mas eu tenho que cortar, porque senão vai ficar difícil pra eu terminar o bolo. Porque as visitas vão chegar, hein? E aí... Fatias do céu. O nome... Já falo que o bolo é, viu, gente? É top das galáxias. Manjar dos deuses. Não deixe de fazer. Você vai apaixonar. Gente, olha aqui. Eu já até... Já até experimentei. O trem é bom, mas é bom. Vocês viram como é que eu estou em clima de Natal? Olha aí, o forrinho de Natal, pratinho de Natal. Olha aí, que bonitinho. Ó. Tá vendo? Já é clima de Natal. Gente, mas vocês não têm ideia do que é esse negócio aqui, viu? Olha aqui. Olha aqui como fica. Fofo. Olha. Olha só. Muita delícia, olha. Gente, vocês não têm ideia, não. bom. Bom demais da conta. Hum. Ó. Com esse limãozinho, ficou tudo de bom mesmo. Mas ficou muito bom mesmo. Uma delícia. Flávia, eu espero que você goste, que você faça e aprecie. Beijos pra você, beijos pra Soraya, beijos pra Dora Silveira, minha amiga, que tem um canal, gente. Dora Silveira tem um canal também, que tem muitas receitas maravilhosas. Eu acho tão bonitinha, ela só lancha sentadinha na mesa, bem organizadinha, e eu sou tão, eu sou tão louca. Hum. Bom demais, gente. Você não deixa de fazer, não, porque é muito bom. Isso aqui, você pensa que é muito, não é não? Ficou pouco, porque isso aqui não vai dar pra nada. porque é muito fofinho, é muito macio. Fico em todos com Deus. Beijos no coração. Que a paz de Deus reine em nossas vidas, viu? Beijos, beijos.